Olá minha gente querida, mais uma vez com vocês e hoje sem a presença do nosso deputado Gerson Berger, do jornalista Pedro do Coto, já que o nosso programa hoje basicamente será um evento realizado por mim na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em lembrança a Semana Judaico-Brasileira, que é uma lei aprovada pelo nosso deputado Gerson Berger, quando vereador, está 17 anos atrás e já se tornou uma tradição na Câmara, principalmente quando homenageamos a Justiça. Na última segunda-feira, imaginem os senhores, tinha dezenas de ministros, desembargadores, juízes. A Câmara Municipal, tenho certeza, que nunca teve a presença da Justiça tão maciçamente como naquele evento. E os nossos homenageados receberam a medalha Alberto Seib, que está incorporada à Semana Judaico-Brasileira. E o nosso deputado fez questão de criar a medalha com o nome deste grande cientista, por entender que Alberto Seib representa a vida. Alberto Seib, um judeu sionista, que criou a vacina contra a paralisia infantil, que salvou e continua salvando milhões e milhões de crianças anualmente. que lá no infinito ele possa ouvir a salva de palmas que eu peço neste momento a todos os senhores em homenagem ao seu honrado nome. Foi sem dúvida uma noite brilhante e começamos entregando a medalha a Alberto Seib ao ministro do Supremo Tribunal Federal, doutor Ricardo Lewandowski, que também é presidente do STE. E o nosso ministro foi o orador oficial da noite, fez um belíssimo discurso, memorável. Olha, agradou a todos os presentes, isso eu não tenho a menor dúvida. Em primeiro lugar, cumpre aos homenageados agradecer penhoradamente a iniciativa da honraria recebida à ilustre vereadora Tereza Berger, que se distingue por seus esforços em prol da implementação de programas de resgate da cidadania e de melhoria da qualidade de vida dos munícipes. Merece realce igualmente o seu trabalho pela aprovação de um código de ética para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Digno de nota também é a sua dedicação à comunidade judaica, da qual é uma das principais representantes no universo parlamentar brasileiro. Mas é para nós uma grande honra e um privilégio receber a medalha Albert Sabin nesta solenidade, que significa, antes de tudo, assumir publicamente o compromisso de dar o melhor de nós mesmos para servir o país e servir o próximo, sobretudo os mais necessitados, tendo em conta sempre a inspiradora máxima do notável estadista britânico Benjamin Disraeli. A vida é muito curta para ser pequena. Muito obrigado em nome dos homenageados. Mas entre os homenageados, claro que eu destaquei também a nossa secretária de Educação do município do Rio de Janeiro, Cláudia Costin, pela sua participação na aprovação da minha lei que torna obrigatório na Rede Municipal de Ensino Noções sobre o Holocausto Nazista, que será colocada em prática já a partir do próximo ano. E sem dúvida, merecidamente, ela recebeu a medalha Albert Sabin. Dizer que a homenagem em relação à lei especificamente, a sanção da lei do Holocausto, evidentemente eu devo ao prefeito Eduardo Paes, a quem agradeço imensamente por ter sancionado essa lei e que concretizem essa fala tão bem lembrada pelo presidente Lewandowski. Vamos dar significado à vida de cada um de nós. Muito obrigada. Também foi agraciado com a medalha Albert Sabin, o ator José Maier, por sua brilhante interpretação na peça Violinista do Telhado. Muito feliz e realizado por sua atuação na peça. Ele representa um judeu ortodoxo que fica muito dividido entre a tradição e a modernidade. E foi aplaudidíssimo, também uma justíssima homenagem. Mas, como eu disse, grandes personalidades da Justiça foram homenageados, como, por exemplo, o ministro Jorge Mussi, do STJ, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, também do STJ, ministro Raul Araújo Filho, a ministra Nancy Andrigui, que foi representada pela esposa do ministro Lewandowski, a doutora Iara Lewandowski, o ministro Roberto Rosas, que hoje é advogado, advoga, mas também já foi ministro, o desembargador Cláudio Delorto, o nosso querido desembargador judeu, também o Messode Azulay, o doutor Marfan Martins Vieira, que é procurador de Justiça, além dos empresários, o Luiz André Bueno Calainho, grande empresário, principalmente da mídia, o nosso querido Rogério Jonas Hilberstein, da Construção Civil, o nosso amigo, presidente da Light, Gerson Kelman, a nossa querida presidente Davidson Rio, Lúcia Balaciana, e também a presidente da AVE, a querida Evelyn Milstein. Também participou da composição da mesa de honra a nossa presidente da Federação Israelita, representando a nossa comunidade judaica do Rio de Janeiro. Aproveitando a proximidade do Ano Novo Judaico, desejo a todos os presentes um Shanah Tovay Metukah, um ano novo, doce e de muita paz, aqui e em todo o mundo. Muito obrigada. Nós também homenageamos com a medalha Pedro Ernesto, o doutor Eurico Telles, que é o vice-presidente da Oi e que também é um jurista. Agradeço penhoradamente a esta casa e, em especial, com muita particularidade, com muito carinho, essa vigorosa e corajosa mulher, que é a vereadora Tereza Berger, que tem dedicado todo o seu amor e a sua vida à causa do justo, à causa do seu país e à causa da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Olha, minha gente, mas este evento, na verdade, não existiria se o nosso deputado Gerson Berger não tivesse criado a Lei 2229, em 1994, que criou a Semana Judaico-Brasileira. O Gerson estava muito feliz naquela noite, contou uma historinha que fazia alusão à decisão. Se eu disser que o pássaro está morto, ele me apresenta o pássaro vivo. Se eu disser que o pássaro está vivo, ele degola o pássaro lá atrás dele e mostra ele morto. E eu estou condenado à morte. Qual será a resposta que eu terei que dar a este rei? E ele dirigiu-se ao Senhor. Senhor, me ajude na solução desse problema. Então, qual é a sua resposta? O povo não diz que você é evidente? E ele, olhando para os céus, disse, já tenho a resposta. Qual é a resposta? A resposta está em suas mãos. E aí se dirigiu à justiça como um todo. A justiça é muito importante para que continue estabelecida a democracia no nosso país. Senhores magistrados, com suas sentenças justas, e temos que respeitar as suas decisões que estão em vossas mãos, está a justiça e o bem do homem pelo homem. Nós, brasileiros, precisamos da democracia. Nela não podemos existir sem a presença de vossas mãos. Nós contamos com vocês. Não falem conosco. Sejam atuantes e deem o exemplo para todos os brasileiros. Muito obrigado. Está aí o recado do nosso deputado Gerson Berger, um recado muito importante. Eu também fiz questão de fazer alusão ao fato de ser o ministro Ricardo Lewandowski, ministro que levantou a bandeira da moralidade a favor do ficha limpa na política. Muito obrigada pela presença, muito obrigada por tudo que o senhor representa. E ficam aqui os meus agradecimentos a todos que colaboraram com o sucesso do evento, mas muito especialmente ao Ari Berger, nosso filho, que foi brilhante, contribuiu, participou desde o primeiro momento para que o evento fosse o sucesso que foi. Muito obrigada, Ari, por sua participação neste evento. E minha gente querida, agora um recado. No próximo dia 20, às 17 horas, haverá uma manifestação contra a corrupção. Uma passeata que sairá, me parece, da Candelária e irá até a Cinelândia. Mas às 17 horas já estarão na Cinelândia, pelo que eu vi na programação. Então se mobilizem, estejam presentes, porque eu estarei lá. Eu, o nosso deputado e o Pedro do Couto, também me prometeu que estará. Chegamos ao final do nosso programa. Obrigada pela participação. A você que nos assiste, tenha um ótimo domingo, uma semana especial. Nos encontramos no próximo domingo, às 12 horas, aqui na CNT. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho